Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal falando de Uber, eu acabei de terminar uma live agora estava vindo de São Paulo, fiz uma viagem no particular e voltei batendo lata e eu convidei vocês para vir comigo na live já encerrei, acabei de abastecer aqui e mostrei tudo isso na live essa live está bastante interessante porque eu falei muitos assuntos vários assuntos importantes, então compensa você assistir vou deixar o link aqui para você assistir essa live que eu acabei agora acabei agora, obrigado pessoal que estava me acompanhando e eu liguei o aplicativo da Uber aqui para me fazer alguma coisa aqui porque eu tenho um compromisso mais tarde, mas ainda dá tempo de eu fazer algumas coisas eu não consegui, eu estou aqui na minha cidade, São Roque, eu não consegui fazer coloquei destino, mas a Uber não mostra o destino da viagem eu tive que perguntar para o passageiro e o destino que eu tinha que fazer é onde o passageiro estava, é o ponto A, onde eu ia buscar o passageiro ao meu destino e depois eu ia pegar ele lá e trazer aqui, onde eu estou quer dizer, o que é isso que a Uber fez? o que é isso? primeiro que não mostra destino você não sabe para onde o passageiro vai, você tem que aceitar e perguntar aí você pergunta, o passageiro fala eu vou e explicou, onde ele explicou é onde eu estava quer dizer, e eu já estava com o destino definido então não dá né, aí eu simplesmente agora eu decidi que eu vou para casa, vou tomar um café e depois a gente faz outras viagens aí, mais à noite vamos ver se eu consigo fazer e amanhã é feriado também, vamos ver se eu consigo fazer mas tudo, é por isso que eu falo para vocês, acompanha a gente aqui acompanha a gente para o nosso canal, eu mostro toda a realidade dos aplicativos toda a verdade, né porque para eu falar a verdade, eu tenho que estar aqui e eu estou mostrando para vocês do jeito que funciona coloquei um destino para eu ir para casa chamou lá do lado da minha casa para eu voltar para cá quer dizer, então você vê o tipo de coisa que infelizmente esses aplicativos fazem, né eles não dão a informação, não colocam o destino do passageiro você aceita e depois eles cobram a sua taxa de cancelamento quer dizer, eu tive que cancelar agora porque a viagem veio errada para mim né, eu decidi, eu falei para a Uber, eu contei para a Uber no aplicativo, como eu quero trabalhar ela fez o inverso quando você direciona para um lugar ela teria que te mandar passageiros para aquele destino só que mandou totalmente errado ela mandou eu buscar um passageiro no destino que eu estava que eu queria ir e trazer aqui onde eu estou não tem condição, né tá gente, então mais uma vez, um pouquinho falando aqui de Uber vou mostrar alguma coisa de 99 ah, eu preparei um vídeo que eu estava em São Paulo agora de pouco, né então eu fiz um vídeo do InDriver lá e eu vou trazer para vocês então gente, se você não é inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho aí deixa os seus comentários aí se está acontecendo com vocês também agora, eu estava conversando com o pessoal na live o pessoal está falando que está o maior problema de destino lá em São Paulo está acontecendo a Fórmula 1 lá, né em Interlagos e ninguém está conseguindo ver destino lá então, mais uma vez aí a Uber atrapalhando o nosso trabalho que a gente está sério aqui tentando trabalhar, fazer direito cumprir o nosso trabalho trazer o dinheiro para dentro de casa mas a Uber fica atrapalhando o nosso serviço poxa, dona Uber faz certinho a gente quer trabalhar pô, a gente coloca toda a nossa vida aqui a nossa saúde a nossa disposição a nossa garra aqui nós temos garra outro exemplo que a gente tem garra, meu a gente quer trabalhar agora, se você faz certinho, ó defini para a minha casa pego o passageiro aqui e levo lá depois lá, mais tarde eu tomo um café e volto pronto fica bom para mim, fica bom para Uber fica bom para o passageiro fica bom para todo mundo mas não, ela quer complicar e cobrou a minha taxa de cancelamento porque eu tive que cancelar, né ainda cancelei errado coloquei que eu aceitei de errar por engano, ó mas gente vamos, vamos vamos conversando aí eu vou trazer outros vídeos mais assim, né mais legal para vocês vou trazer outros vídeos mais legais para vocês aí, tá é que as coisas acontecem então eu já venho, já falo, já mostro né mas está errado a Uber acaba atrapalhando a forma como você quer trabalhar direito você quer fazer certo mas a Uber faz esse tipo de coisa aí e aí o que acontece? a gente desliga o aplicativo e eu desligando o aplicativo o que acontece com o passageiro? o que acontece com a empresa Uber? deixa de ganhar porque faz essas coisas agora precisava ter alguém lá dentro, né para resolver isso, né ó, vamos resolver esse algoritmo? vamos vamos mesmo? vamos então vai uma semana para resolver esse problema do algoritmo e resolver o problema dos motoristas também vamos fazer isso? vamos opa, agora sim aí pronto fica todo mundo feliz todo mundo felizinho trabalhando ganhando dinheirinho já é pouco ainda ó, se eu fizer ó se eu fizesse essa viagem eu ia pagar para trabalhar mesmo estando aí com seis e pouquinho aí essa viagem aí não ia me dar luta não dá para fazer não tinha pessoal é isso aí estamos juntos assista a live aí tem bastante coisa interessante nós conversamos sobre um monte de coisa aí né a Uber ela deu só um spoiler ela deu mais um ano de vida para quem tem carro 2011 vai poder rodar mais um ano ainda vai poder rodar 2022 inteiro falei da 99 aí que agora aqueles 10% composto de Shell não tem mais é só na segunda-feira é falei sobre os destinos falei sobre a CPI dos aplicativos falei sobre nossa tanta coisa assistam aí que vocês vão vão mostrar de certeza que vocês vão mostrar até daqui a pouco então um abraço fica com Deus até o próximo vídeo